Música Veja só aí, dupla de sequestradores foram presas em Alagoas Eles são suspeitos em manter uma família Zé Gipana em casa e subtrair bens das vítimas O repórter Douglas Magalhães daqui a pouco tem essa matéria Olha, a Daiane de Jesus tem 33 anos de idade, está enfrentando um problema muito sério de saúde E nos procurou ao programa Tolerância Zero, ela mora na cidade de Tobias Barreto Polícia Civil deflaga a operação para apurar o suposto desvio de arrecadação de taxa de abate de animais na cidade de Itabaiana É isso? Não é? Lá no matador de Itabaiana, comerciante tinha atingido por dois disparos, por disparo de arma de fogo durante um assalto O fato ocorreu no bairro Farolândia, também o repórter Douglas Magalhães tem essa matéria, certo? Guardou essas e outras... E hoje já teve o Erivaldo Icarira aqui no meu programa, já está aí, viu? Ele vai cantar aí para vocês, é forró, é São Pedro, é São João e é Erivaldo Icarira Daqui a pouco, essas e outras notícias a partir de agora, hein? Vocês parem de comer, que vocês estão comendo demais, viu, Múmia? Essas e outras notícias, daqui a pouco, roda, vem de lá, Marcelão Múmia 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 Múmia